E seis vereadores e outras cinco pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público no município de Carmo, na região serrana do Rio. Eles são suspeitos de fraudar licitações na área de limpeza urbana do município. Quem tem as informações é a repórter Agatha Meirelles. O organograma mostra a participação criminosa em todas as esferas, desde o núcleo executivo até o legislativo. Integrantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores estão envolvidos no esquema, de acordo com as investigações. Quatro vereadores e dois ex-vereadores do município tiveram a prisão preventiva decretada durante a terceira fase da Operação Chorume, na cidade de Carmo. Segundo o Ministério Público, havia um esquema envolvendo pagamento de propina e fraude em contratos com empresas ligadas à limpeza urbana do município. As investigações apontam também que esses contratos eram superfaturados com essas companhias. Nessa fase foram, na casa dos empresários, que movimentaram aqui na cidade durante cinco anos, na verdade, três empresas. Uma deles, duas de fachada, que eles usavam laranja, cerca de 40 milhões de reais. Os vereadores envolvidos são suspeitos de receberem uma espécie de mesada para não fiscalizarem devidamente as despesas relacionadas aos contratos fraudulentos. Na primeira fase da ação, em março deste ano, o ex-prefeito de Carmo, Paulo César Gonçalves Ladeira, foi preso em flagrante. Na ocasião, a polícia encontrou 130 mil reais enterrados em um sítio do político. Três meses depois, ele foi novamente preso durante a Operação Chorume 2. O ex-prefeito também foi alvo hoje. Três ex-secretários municipais e dois empresários também são acusados.